Música 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323. Y otra vez me cago la reputa que lo parió. A ver, la caja dice 350, tornillo Phillips, industria argentina. Por supuesto que nos cuento, como no lo voy a contar. Dice 350 en la caja. A mí qué carajo me importa que la máquina a veces suelte de menos y otra vez se suelte de más. A mí siempre me suelta de menos. Escuchame una cosa, vos decíle a tu jefe que me hinché las pelotas. Que si no me reponen lo que me falta, no le compro nunca más. Ya está. Ladrones de mierda. Garcas, son todos garcas. La puta que los parió. Muy bien. 100 gramos de clavo largo sin cabeza. ¿Algo más? Nada más. Cinco pesos. Perdón, ¿cómo sabe? ¿Cómo sé qué? Que son 100 gramos. Tienes razón, me equivoqué. Son cinco pesos. Buenas. 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 Bisagras para el botiquín del baño, ¿tienes? Sí. Que tamanho? Chicas. Quantas necessita? Dois. Dois bisagras, chicas. Algo mais? Ah. Mas... Doradas, não tem? Não, não tenho. Mas vão dentro do botiquinho. Não acho que se veem. Quando eu abro as portas, eu vejo... Sou um maniático com a estética. Claro. Uma ferreteria mais grande por aqui, sabe? Quero dizer que tem de todo. Não, não conheço. Bom, obrigado. Até logo. Pelotudo. Bom. Não tem de novo. Tem de novo. Gostaria. Tomá-tê-las. Não me escutaste, pelotudo? Tomá-tê-las. Estou harto de os estúpidos como vos que só existem para cagarme a vida. Tomá-tê-las! Pelotudo de mierda! A reputíssima madre que os pariu a todos os pelotudos, filhos de mil putas de este mundo.